Olá meus amigos, antes de começar o nosso vídeo não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito porque aqui você vai conhecer animais incríveis e aprender um pouco sobre eles sejam todos bem-vindos ao canal Planeta Animal e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre aquele que está no topo da cadeia alimentar, o rei da selva o leão possui uma juba imponente, já a fêmea não apresenta juba e também é bem menor que o macho os leões possuem uma pelagem amarela dourada a marrom, perfeita para sua camuflagem na vegetação o leão é o segundo maior felino do mundo, perdendo apenas para o tigre os leões e as leões apresentam tamanhos e pesos diferentes o macho mede entre 2 metros e 60 a 3 metros e 30 de comprimento enquanto a fêmea 2 metros e 40 a 2 metros e 70 de comprimento a altura do macho é de 1 metro e 20 centímetros e a fêmea 1 metro e 7 centímetros o macho pesa entre 150 a 250 quilos e a fêmea pesa de 120 a 185 quilos os leões na natureza são encontrados nas savanas da África e regiões semidesérticas vivendo em grupos de até 40 leões, normalmente são 3 a 4 machos e os demais são fêmeas e seus filhotes, o grupo é liderado pelo macho alfa os filhotes fêmeas permanecem num grupo enquanto os filhotes machos os filhotes seguem o seu rumo e formam seus grupos as fêmeas são responsáveis pela caça e também em cuidar dos filhotes os machos são responsáveis em proteger o grupo e possíveis intrusos os leões trabalham 5 horas por dia, é onde ocorre a caça em grupo e o resto do seu tempo ficam deitados, descansando e também dormindo para economizar energia, e essas 5 horas de trabalho costumam ser ao entardecer os leões possuem uma excelente visão noturna o que garante o sucesso da caça durante a noite se comunicam através de rugidos que servem para avisar outros animais que aquele local já tem dono e também demarcar o território ocupado o rugido do leão pode ser ouvido em até 9 km de distância no topo da cadeia alimentar o leão só tem um predador que é o ser humano, que os matam somente para exibir como troféus os leões são animais carnívoros e se alimentam de girafas, antílopes, guinus, búfalos, zebras, javalis e veados as fêmeas costumam ir a caça devido a sua maior agilidade mas nem sempre a caça é garantida assim, os leões podem ficar até 3 dias sem se alimentarem os leões bebem água quando está disponível pois estão adaptados a sobreviver em ambientes áridos e retiram a água que precisam para sobreviver de suas presas os leões atingem a sua maturidade sexual aos 4 anos de idade e sua reprodução acontece durante todo o ano o cio das fêmeas dura de 2 a 8 dias e pode ocorrer em qualquer época do ano o leão pode acasalar com a leoa até 50 vezes por dia somente no período de gestação e de amamentação dos filhotes que as fêmeas não estão disponíveis para acasalar o tempo de gestação da fêmea é de 100 a 109 dias e normalmente são gerados de 2 a 4 filhotes os filhotes ficam em esconderijos até completarem 2 meses de vida os filhotes nascem pesando aproximadamente 2 quilos e os filhotes nascem cegos pois seus olhos só irão abrir após 10 dias do nascimento os filhotes também podem ser amamentados por outras fêmeas do grupo quando atingirem 3 meses de vida os filhotes já começam a acompanhar sua mãe e as outras fêmeas do grupo durante a caça o cruzamento do leão com uma tigresa resultará em um animal híbrido dará origem oligre o cruzamento do tigre com a leoa dará origem a um tigreão muito obrigado pela apresenta de vocês no canal e não se esqueça temos um encontro marcado para o próximo vídeo